Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula eu estarei falando sobre Bands Outsides. Estarei falando sobre esse assunto nessa aula, tá? Mas antes eu gostaria de te pedir, se você não é inscrito no canal, se inscreva e deixe o seu like. Por quê? Fazendo isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e recomenda para mais pessoas. Então, se você já se inscreveu no canal e já deixou o seu like, vamos para a aula. Então, no que consiste o Bands Outsides? Quando você toca o Bands, partindo de uma nota que está fora do tom, ou seja, fora da escala. Vou pegar aqui um exemplo em Ré, tá? Na escala de Ré. Fazendo isso aqui, ó. Vem aqui do Mi para o Fá suctenido. Eu posso atingir essa mesma nota, que é o Fá suctenido, que eu quero atingir, utilizando uma nota fora do campo harmônico, ou fora da escala. Ao invés de fazer isso aqui, Eu posso fazer Eu utilizei a nota Fá, né? Até chegar no Fá suctenido. Eu dei um Bnd nela, eu subi ela, até Chegar no Fá suctenido. E você pode variar conforme o seu gosto, né? Pode subir gradativamente. Ou direto. Um exemplo bacana isso daí, que dá um colorido a mais na melodia, né? Nos solos. Mark Friedman utiliza bastante esse conceito de Bnds fora da escala, fora do tom. Posso pegar outro exemplo. Minha nota alvo é nota Si. Bem de meio tom também. Ao invés de subir do Lá para o Si. Subir do laço senido até chegar no Si. Bom, eu gostaria de interromper essa aula apenas para dar um recado. Se você quer aprender a reharmonizar uma música desde o começo, eu posso te ajudar. Mas afinal, o que é a reharmonização? Reharmonização é quando você pega uma harmonia simples, E utilizando algumas ferramentas, você consegue deixar essa harmonia mais sofisticada. Seja por inversões, adição ou substituições de acordes, sobreposições, cadências, entre outros recursos. Então, se você tem interesse em aprender a reharmonização, Eu tenho meu e-book, Reharmonização para Instrumentos Harmônicos, Que serve tanto para guitarra, violão, teclado, piano, etc. E adquirindo esse e-book, Reharmonização para Instrumentos Harmônicos, Você leva de bônus um e-book sobre pentatônicas e suas aplicações. Ou seja, comprando um, você leva outro de brinde. Então, se você tem interesse em aprender a reharmonização, não fique de fora. Não deixe essa oportunidade passar. Clica no link aqui abaixo, você vai ser reversionado para a página, E lá tem maiores explicações, contendo também o cronograma do e-book. Então, esse é o meu recado. Segue a aula. Um outro exemplo, que é atingir, por exemplo, a nota A. Estou utilizando a escala de Ré. A expressão vai do seu gosto, pode variar conforme você quiser, conforme a sua criatividade e sensibilidade. Dá um colorido exótico, vamos dizer assim. Como eu já disse, para suas melodias e solos. Então, pratique isso. Sempre pegando alguma nota fora da escala. Tocando o bend nela, até alcançar a nota desejada. Que é a nota que está dentro da escala do campo harmônico. Então, sempre uma nota fora. Para chegar a uma nota que é da escala. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Treine isso, pegue uma escala qualquer aí. Pode ser a escala maior, menor. E treine esses tipos de bend, ok? Então, bons estudos e até a próxima aula.